Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês aí como definir uma imagem como papel de parede da tela de bloqueio do seu iPhone, beleza? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. A primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, é vir nos ajustes do seu celular, tá? Então você vai clicar em ajustes, logo em seguida você vai procurar pelo menu imagem de fundo. Você vai clicar nesse menu imagem de fundo, ele vai mostrar essa tela aqui pra vocês. E aqui você vai clicar na opção escolher uma nova imagem, tá? Vou mandar cancelar aqui, ó. Escolher uma nova imagem. Aí aqui, pessoal, vocês vão clicar em todas as fotos, tá bom? E aqui vocês vão selecionar uma determinada imagem pra poder colocar como a imagem de capa ali. Então, olha só. Vou selecionar isso aqui, por exemplo. Selecionei essa imagem, tá? E agora eu quero definir essa imagem como sendo a imagem de capa da tela do meu celular. Então, você consegue também mover o redimensionar aqui, ó. Tá vendo? Como eu estou fazendo, eu quero focar só isso aqui, ó. Só assim, ó. Vamos lá. Opa. Isso, beleza? Aí aqui você só clicar em definir, ó. Clicou em definir, ele vai pedir na tela bloqueada, né? Na tela de início e ou em ambas. O que é essa tela bloqueada aqui? Quando você bloqueia a tela do seu celular, ele aparece uma imagem. Então, aqui, essa primeira opção vai ser essa imagem de tela de bloqueio. Na tela de início vai ser essa tela inicial sua aqui, ó. Tá vendo? Essa tela de fundo aqui vai ser a tela de início, tá bom? E em ambas vai ser as duas telas, tá? Tanto essa tela aqui quanto a tela de bloqueio quando você bloqueia o seu celular, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, na tela de início aqui. Vamos definir. Beleza? Vou voltar pra cá. E olha só. Já tá ali. Já acabei de trocar a minha imagem. E ele já mostra ali pra mim a imagem no fundo. Beleza? Então, é esse aí o passo a passo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.